Fala galera, Vitória aqui, vim hoje conversar com vocês sobre o Candy Crush, será que realmente esse jogo paga, não paga, né? O Crush Mania ou o Candy Pay, que é tudo o mesmo jogo, vim conversar com vocês e explicar se realmente vale a pena ou não vale a pena estar jogando esse jogo, tá? Mas eu deixei tudo na descrição já certinho pra quem quiser dar uma conferida. Bom pessoal, o Candy Crush é um joguinho que você tem que combinar as frutinhas ali e ele passou a ser monetizado, né? Ele é muito famoso já há muito tempo esse jogo, mas agora ele é monetizado e as pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso, né? Mas o que eu vim alertar vocês é o seguinte, galera, todos esses jogos aí, Candy Crush, o Candy Pay ou o Crush Mania, que é o mesmo jogo, eles são muito similares a jogos de sorte ou azar, tá? Como jogos do tigrinho, por exemplo, né? Do rato, enfim. Eles são criados por algoritmos, gente. Então o que que acontece? De todo mundo que tá jogando ali, 2% das pessoas que tão ali vão realmente ter bons acertos, tá? Primeiro que eles precisam que algumas pessoas tenham ganhos pra que outras queiram jogar, porque se você achar que realmente ninguém vai ganhar, você não vai entrar na plataforma. Mas é 2%, gente, porque as casas nunca vão sair perdendo, elas sempre vão sair ganhando, elas utilizam a inteligência artificial pra, na verdade, pegar o nosso dinheiro. Quando você entende isso, você começa a entender que você tá ali só perdendo seu dinheiro realmente, tá? E é isso que acontece com a maioria desses jogos. Por isso que eu vim falar, na verdade, pra vocês sobre o Sweet Bonanza, que ele é um jogo novo, gente. E por ser novo, obviamente, tem muita pouca gente jogando e a plataforma não tem esse algoritmo aí. Então a gente tem que sempre aproveitar os jogos novos e vai migrando de um jogo pro outro. E o que tá agora pagando mesmo é esse do Sweet Bonanza, tá? Tudo que você tem que fazer é entrar na plataforma, fazer seu cadastro. Se já tiver um cadastro naquela plataforma, faz um novo, gente, porque eles priorizam novos jogadores, tá? Procura pelo Sweet Bonanza ali e começa a fazer o jogo. Ele é muito parecido, inclusive, com o Candy Crush, mas por ele ser novo, tá recrutando novos jogadores, agora é a chance de você entrar e fazer os seus ganhos com esse jogo. Depois de um tempo que você vê que já não tá ganhando mais, que tá perdendo mais do que ganha, você migra pra outro jogo, tá? Mas é assim que você tem que... A gente tem que ter essa ideia, essa inteligência emocional ali dentro desses jogos, tá? Porque é assim que funciona, gente. Não adianta, os jogos nunca vão sair perdendo. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de bug, esses momentos de início de jogo, tá? Eu não vou aqui indicar pra vocês grupo de Telegram, tá? Não é essa robozinho nem nada, não é essa a minha questão. Minha questão é realmente vir indicar pra vocês o jogo que agora, no momento, está pagando, tá? Diferente dos outros que já estão saturados, muitas pessoas já jogaram, então acabam que já tem essa porcentagem de ganho ali muito baixa. Mas agora com o Sweet Bonanza você realmente vai conseguir ter mais ganhos, tá? Então eu deixei tudo certinho, acesso a essa plataforma na descrição do meu vídeo, no primeiro comentário fixado, pra quem quiser utilizar, tá? Esse é o jogo que mais está pagando agora e eu vim recomendar pra vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações, galera. E até mais!